Música O índice de desocupação no país caiu no segundo trimestre do ano. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, na comparação com o trimestre anterior, a taxa passou de 13,1% para 12,4%. Isso significa que 723 mil pessoas em idade de trabalhar não estão mais desocupadas. A taxa de desocupação reduziu em parte porque houve um aumento da população ocupada. Esse aumento deveu-se à informalidade e também a vagas no serviço público, principalmente educação e saúde, e também a saída de pessoas da força de trabalho, ou seja, de pessoas que pararam de procurar emprego, então deixaram de ser desocupadas, não por terem conseguido uma vaga no mercado de trabalho, mas por terem desistido. O aumento da informalidade no Brasil é um dos dados que mais chama a atenção nessa pesquisa. Do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, quase meio milhão de pessoas perderam a carteira assinada. Onde estão essas pessoas que conseguiram emprego? Que tipo de emprego que elas conseguiram? Vemos agora que é o emprego informal. O aumento da informalidade nos leva para a questão da precarização do mercado de trabalho, com trabalhos sem garantias trabalhistas, sem garantias previdenciárias, e muitos trabalhos que normalmente nós chamamos de bicos, que são aqueles trabalhos eventuais que a pessoa faz na falta de um emprego mais formal e de uma quantidade de horas de trabalho maior para ela. Quase 13 milhões de trabalhadores estão desempregados no Brasil. Legenda Adriana Zanotto